Música 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 Salve rapaziada Bocão GFM001 aqui Da Deep Web? Não Certo Tô aqui de novo mais uma vez Certo 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 Bem vindo eu sou o síndrome Deu pra ver né porque do apelido Música Tô aqui na Tanques Paralelo Acabei de acordar Tá atinhando um baldinho Pai não vai Tira ação do projeto novo Não sei o que é o cara é cheio de Sobrei aqui O cara é cheio de segredo Eu tô aqui todo engembrado Aí diz que vai me chamar Eu vou botar ali ó Nesse caminhão Prata ali do lado Vem lá Vamos botar os tanques de alumínio Certo Certo Justamente O plano é isso É sim Igual vocês podem ver O pai não tá aqui comigo Mas ele pediu pra eu gravar Certo Eu sou meio esquisito Eu não tenho muita intimidade com a câmera Mas vai dar certo Viu Então aí ó Curitiba da Galha Justamente Então é isso Mas logo eu gravo pra vocês Viu É os guris mesmo Ó Carro do cabelo Batateta ali Eu tô montando um carregador Engorreu Mais tarde eu volto pra vocês Ó os meninos Tamo de volta Vitorinha Wesley Silva Olha aqui o peito do Wesley Ó Que legal rapaziada Montamos o tanque aqui Eu não gravei antes Que eu tava tirando um bodinho Olha aqui Olha aí Que legal rapaziada Olha aqui Tem que colocar a liga Jorninha velho Parcanizado Juro velho Graça é ele E aquele doidinho ali ó Queira o gralo no carro Esse aqui também é massa O que é que você me fala? Ficou massa? Lá vem ele com essa câmera aí. Lá vem ele. Como é que está? Bora pra Minas? Bora. Bora se jogar aí, rapaziada. Oi? Quem segura o queijo? Não sei. O que você achou? Ficou massa. Para a galera aí que quiser tanque, de todo tipo de caminhão, né Guilherme? Plástico, alumínio. Pega de troca também, né? Dá, tem uma suca tagada. Dá, tem uma suca tagada. Dá, tem uma suca tagada. Dá, tem uma suca tagada, tem uma suca tagada se quiser aí, ó. Aí, galera, quem sabe a suca tagada, depois, ó. De plástico, alumínio, como assim. Os nossos não vai doar, não vai doar para alguém que estiver precisando. A galera é, como se diz, né? Precisa também, né? Ah, fica aqui, galera. O rumo, o ramo, como se diz, o ramo do transporte brasileiro é muito difícil, né? O cara mantém o caminhão bonito e tal. Não está fácil para o particular. Não está fácil para o particular. O autônomo, hoje em dia, é muito difícil. Eu vou fazer um vídeozinho depois ali, vou ver uma moça que está precisando de um tank desse. Eu não me lembro como dela agora, mas eu vou desenrolar para eles também. Pelo menos eu sei que eu sei que ela precisa. O outro, mas acha outro doido também, dizer assim. Que nem nós, certo. Olha aí, galera. Bora se jogar então, né? Eu estou meio confuso com essa câmera. O problema do queijane, que é trem todo. Os guris aí, ó. É meu irmão, mano. Então é isso aí. Fichou? Fichou. Olha os meninos aí, ó. Franks Paralelo. Só chamar eles aí que é sucesso. E cola do Brasil doida. Chama. Yo! Bom dia, meus meninos. Tudo bem, graças a Deus. Aqui está tudo numa boa. Hoje é segunda-feira. Sete e meia da manhã. Se liga. Pode levar o carro para forrar por dentro. O chão. As portas. Se liga nessa nave aí. Esse carro pode ser seu, hein? Agora ele está colocando na ação aí, ó. Olha aí, que carro doido. Vou ligar ele aqui porque ele é meio mocofato. Olha aí, que doideira. Olha aí, que pitolinha doida do Brasil, viu? Ficou massa, velho. Olha aí, que cena toda. Pera. Vou dar uma caminhada de seis vezes. Olha aí, que doideira. Bora se jogar, os meninos. Olha aí, eu sou mais curto pra vocês. Eu ainda não sei filmar. Estou prendendo ainda. Já o do Gaguete faz o treinador da vida. O pai está na casa dele. E eu estou aqui, muito doido. Tu é doido, Júnior. Que carro, velho. Pensei na carreira. Tinha dois eixos, nem pra casa eu voltava. Então, fica assim, galera. Mais tarde, eu voltei pra vocês filmarem como é que eu estou forrando o carro por dentro. Justamente. Let's go. Olha aí, rapaziada. E aí, galerinha. Chama. Renanzinho aí. E o Guilhuato. Você gosta, né, safado? Olha lá, olha lá. A pena dele. Olha lá, olha lá. Olha a bochinha da tela. Chama. Olha aí, rapaziada. Baixar o som aqui pra não... Renanzinho aí foi o ator dessa brincadeira. E os rapazes aqui, eu vou falar um trem pra vocês. Só agradecê-lo aí. Pela atenção. Olha aí, pra você ver. Aí botou o bolantão no colo. Agora é só live em doido em busca do que teve. As duas antenas lá pra trás foi o charme, hein, velho. Só é isso aí, galerinha. Era pra ter feito o beijo, o banco e a cama. Aí, devido a alguns erros aí, fizeram preto, mas tá bom. Tudo me agrada. Agora é só me jogar. Muito doido, galerinha. Só o ouro. Deus abençoe, eu sei. É hora, senhor. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Eles vão abrir uma loja de acessórios aonde? Nós sonhos dos Pinhais, a princípio. Aí depois a gente vai botar no contorno ali. Então, galerinha, pra vocês aí, tá chamando isso aí. Um presente? Muito obrigado. É os guris. Olha aí. Bora dar uma cocada. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto